Música Meus caros e amigos, sejam muito bem vindos ao segundo dia de bastidores do CBLOL Segunda etapa 2017, é isso mesmo, hoje nós teremos mais duas séries CNB com TNTZ estreando aí nessa segunda etapa E logo depois, Team One, nova equipe aí que contratou, que subiu do desafiante Contra o time da Cade Stars Eu já tô aqui no estúdio, como vocês podem ver Estou aqui no fundo, onde a imprensa faz as entrevistas Vou aproveitar e pegar a palavra dos Casters com o bolão E também, claro, vou mostrar tudo dos bastidores pra vocês com mais entrevistas E não se esqueçam, tá falando coisa lá no Instagram todo dia, 18 horas, lá no meu stories do Instagram, beleza? Então bora que bora, que o vídeo tá só começando, partiu! Vamos lá, então, hoje! Falou, os Casters! Quase jogou tudo catálogo pra cima da crise Bom, várias pessoas acertaram ontem, ficaram com dois pontos E várias pessoas só ficaram com um ponto Então eu vou começar com uma das pessoas É, eu podia curtar mais, né? Quer? Eu vou mostrar o nosso toque Não vou mostrar! Vai diminuir a boca, jogando o que ele tem Tá bom! Uuuuh! Então eu vou começar com o Toboco, que acertou dois ontem Vamo lá, toboqueira! E hoje eu vou acertar mais dois! CNBNTZ! 2x0NTZ! Não, não conhece! Não, não conhece! Cortou, eu vi! Tá lá no vídeo! Pode ser porquê! Cris, você também acertou os dois ontem! Você tá líder do balão por enquanto! Vamo lá, CNBNTZ! 3x0NTZ! Melãozinho! Dois empates hoje! Dois empates hoje! Que é isso, hein? Arrisco, arrisco! Skirner! 2x0NTZ! 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 Vou fazer o meu antes de mostrar o nosso aqui, né? Eu acho que vai ser 1x1 e 2x0NTZ! Dá uma ideia! Não! Mostra aí, aí você edita e coloca aqui uma coxinha! Ah, eu não vou editar, não! Só bota uma coxinha! Não sei fazer isso! Não sei fazer essas coisas! Aproveita que chegou na hora certa, Tauna! Vamo apostar aí, ó! Tauna, vem apostar! Vamo lá! Oi! CNB contra INTZ! É, chegou na hora, né? 2x0NTZ! Se é bom ou não, a gente não sabe! Cade contra Team 1! Quanto? Cade contra Team 1! Cade contra Team 1! Cade contra Team 1? Cade contra Team 1? Acho que vai ser... Ela gosta, né? De tomar o tempo da gravação! Mano! Eu, eu... Vai, depois eu falo! Cara, teve um no MSI... Teve um no MSI que ela ficou assim... Eu não estou brincando! 2 minutos e 30 de gravação! Eu fiquei com a câmera mirando nela! 10% do vídeo é ela assim pensando! Eu quase matei ela na hora que eu tava editando isso! Pra pegar as apostas do... Pra ver quem ganhou! Tinha que ver o vídeo inteiro! Tinha que ver o vídeo todo! Mas aqui no quadro, toma a pensativa! Caralho! Até agora! Fala qualquer coisa, véi! Team 1 contra Cade! Ó, não tá valendo dinheiro não, tá? 2 a 0, Cade! 2 a 0, Cade! Boa! Ninguém vai discutir! Dócio, tá dando pra ver pelo reflexo do espelho! Agora! Vamo lá, Dócio! C... C... CNB contra a INTZ! 2 a 0, Cade! 2 a 0, Cade! Não! 2 a 0, INTZ! Mas a série não foi nada boa pra quem acompanhou! Eu vou tentar pegar uma palavrinha dos jogadores que estão aqui na imprensa, já liberados! Vou ver com quem que eu posso falar, com quem que eu não posso falar! Pra garantir ali, as entrevistas pro nosso Bastidores, beleza? Fechou! Boa, galera! Encontrei o Envy passando por aqui! Primeiramente, para mim pela vitória! Valeu! Que não foi uma vitória assim, né? Foi uma vitória complicada! Mas vamo conversar! Primeiro eu quero falar sobre como tá impactando pra você ter dois caçadores no time, com dois estilos que a gente sabe que são bem diferentes! O que que mudou no seu estilo de jogo, no Envy? Ah, no meu estilo de jogo eu acho que mudou... Quando eu jogo com o Turtle, ele joga mais pro time em geral, então eu fico... Joga no safe no mid, estourando com uns bonecos control mages, flipando e tudo isso... Ele pega mais visão pro time em geral, e o Shin, quando ele joga, ele escolhe mais ou menos uma lane... Então pra ele que é... Você sabe que foi mid ele que foi novo? É, aquilo assim... Sim... Aí ele pega o reduz mais pra ele, e bota a visão em um canto do mapa, não no geral... Então, eu acho que o canto joga mais pro time, e o Shin joga mais pra carry... E por que que você acha que esses dois jogos foram cheios de erros dos dois lados? Esse segundo jogo, o CNB tinha tudo pra... Tipo, valeu 10-0, tinha muita vantagem e tal... Por que que você acha que eles não conseguiram vencer? E onde foi o ponto que vocês seguraram o jogo? Ah, eu acho que foram pequenos erros deles, por exemplo... Nos 29 minutos, 27, eles tinham que ter feito o Dragon pra resetar pro Dragon Sião... Aí eles não fizeram o Dragon, eles atrasaram muito nisso... Se eles tivessem só feito o Dragon e vindo na nossa base, a gente tinha perdido... Aham... Então, a gente sabia desde os 10 minutos, quando eu tava 10-0, eu acho, coisa assim... Que era só a gente instalar o nosso jogo que era melhor no late game... Então, a gente continuou, continuou, continuou instalando... Conseguiu instalar bastante... E... A gente conseguiu pegar um... Tipo assim... Eu tinha ele também entrado muito seco... Na John, na televisão... Aí a gente conseguiu os dois piques nele, eu acho... E no último pique que a gente conseguiu nele... Matou ele e o EZ... E a gente foi direto mid... Era GG... Porque tipo assim... Era a única coisa que ele tinha assistido, né? Então a gente foi mid... Era GG... E a gente conseguiu... Foi um pouco nervoso, mas... Mas deu... Parabéns, então... Três pontinhos... Valeu, Amy, obrigado! É isso aí galera, esse foi o Amy... Então, do time da INTZ... Conversando um pouco mais sobre... É... As mudanças tanto da Selva... Quanto dessa série... Que foi uma série... Meu Deus do céu... Horrorosa! Ó, tô aqui com o Tim... Cara... Não faz essa cara, né? Não faz essa cara... Não, não tô triste, não... Primeiro vamos falar comigo... Não é? É... Que que aconteceu? Vocês sabiam qual era a composição... Vocês funcionavam... Vocês se seguraram por muito tempo... E a chamada que vocês fizeram para o Barão... Qual a ideia? Daria tempo para o Barão... E dar recalco... De segurar? Como é que foi ali? O que que aconteceu? No primeiro jogo? No primeiro jogo, isso... Vocês fizeram... Vocês foram para o Barão... E deixaram ele ter de puxar a base... Ah, meu Deus do céu... Para terminar o jogo... Não, isso... Acho que foi muito falta de paciência... Tanto no primeiro jogo, quanto no segundo... É... Às vezes na side... Já tava muito puxada... Tinha minho pra caramba... Acho que... Eu só tinha que levantar... Antes da pressão mid... A gente meio que esqueceu... Que a base estava pelada lá... Tinha um do Barão... É... Basicamente... Acho que só deu uma pagada... Mas... Se a gente tivesse ficado... Aquele jogo... Teria sido nosso... Com certeza... E o segundo jogo... Primeira coisa... O que que vocês fizeram... O Dragão doceiro... Para ser ancião? Não chegou a pensar nisso ali? Só cagou para ele mesmo? Então... Primeiro que... Quando a gente podia matar... Para ser ancião... A gente tava com três níveis... Então a gente falou... Mano... Vamos forçar isso logo... E... Vamos tentar acabar o jogo... Acho que foi mais essa mentalidade... Talvez possa ter sido errado... E faltou um pouco de paciência... Também... E... Mas acho que é isso... Acho que os dois jogos são... Meio que jogos de paciência... Que faltou um pouquinho ali... Para a gente vencer... E acho que é isso... Mas... Essa nova CNB... Eles trouxeram uma comissão técnica... Muito grande... Fizeram umas composições... Até meio parecidas... Com Raiva... No Karma... Esse estilo de jogo... Que a gente pretende ver da CNB jogando... Principalmente o segundo jogo... Serão alguém inagressivo... Rodas... 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 Nos treinos... A gente tava com muita... Muita mentalidade diferente... Agora... Principalmente nessa primeira semana... Então... A gente não via uma fase boa... A gente sabia disso... Mas a gente viu... Deu ao 100%... E acabou eles dando... Dando muito jogo contra a CNB... Então... Acho que daqui pra frente... A gente só tem evoluir... Então... Por isso até que eu não tô triste... Por essa derrota... Eu vi que a gente conseguiu... Jogou bem contra eles... E... Só tem de evoluir... A experiência pra passar pra gente... E... Acho que é isso... Feliz... Obrigado, Tim... Valeu, galera, TNOS... É isso... Eu sou o TNOS... Falando um pouco mais sobre... Essa derrota da CNB... Dando pra NTZ... Ou seja... Complicou pra eles... Começar perdendo não é nada bom... Vou descansar agora... Já já tem segundo jogo... Team One e Cade já estão lá dentro... E eu, claro... Mostro as entrevistas pra vocês... É, pessoal... Acabou então agora a segunda série do dia... A Team One venceu... O time da Cade... Por 2x0... E eu vou pegar uma palavrinha deles... Tanto da Team One... Quanto da Cade Stars... Ver quem tá liberado como sempre... Da Cash, Eza... Ou Revolta... Então eu vou conversar com eles... E ver quem vai ser liberado do time... Da Team One... Então galera... Hoje eu vou falar com o Eza... Do time da Cade... Primeiramente... Vocês já me reivindam o CBLOL... E... Segundamente... Eu vou falar sobre a série de hoje... Ah, vamos deixar pra lá... Ah não... Vamos pra lá... Ah não... Vamos pra lá... Depois... Depois... Eu não esperava a Team One desse jeito... Claro... Não acompanho o treino... Não acompanho nada... Mas... O nível da Team One surpreendeu vocês... Durante a série de hoje... Pô... A hora de fazer bagunça... Parece ganhar uma partida... É... A gente meio que foi prendo de surpresa... Assim... Acho que eles vieram bem... A gente não tava se preparando o suficiente contra eles... Ah... Eu acho que agora... Abriu meio que... Nossos olhos... Pra não deixar acontecer... Mas acontecer a primeira split... A Cade... Fui muito mal na fase de grupos... Quase não conseguiu se classificar... Para... Para uma fase... E a gente vai tentar trabalhar pra lá... É... Beleza... E... Vocês vão ter aí... Em breve... O Rift Rivals... Vão representar o Brasil junto com a Red... Como ele tá a cabeça do time... Tá pensando primeiro nessas primeiras rodadas do CBLOL... O Rift Rivals ainda não é... Não tá... Não tá sendo pensado... Olha... Depois dessa derrota... Eu acho que a gente precisa trocar mais no nosso time... Na fase de grupos... Que é uma fase muito importante... Sim... Porque né... Você já sabe... Já sei... Já sei... Então acho que a gente tá deixando isso para os segundos planos... E a gente tem que trocar mais... E tentar ganhar... A gente tem que trocar mais de grupo... 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 Obrigadazinha... Valeu... Abraço... Isso aí galera... Esse foi o Wesley... Agora... O pessoal da T1 acabou de chegar... Vamos ver se eu falo com eles já... Viradinha... É o Nek... O Vert... E o Forvo... Olá pessoal... O Nek aqui... Finalmente tá com o time... Ah... Tranquilo? Tranquilo... Feliz? Loja... Tô no melhor momento da minha vida... Tô no momento mais feliz da minha vida... Tô no momento mais feliz da minha vida... Parabéns pela vitória... Vamos falar um pouco sobre essa T1... Um time que se renovou... Contratou você... Contratou esse cara lindo aqui... Como é que veio? É... Mudou... Contratou o Brucer... Como é que foi preparar essa T1... Um time que veio do circuito desafiante... Não tinha experiência legal... Mas a maioria dos jogadores... Que estavam chegando... Não tinha tempo... Como foi pra você preparar esse time? Então... É... Logo quando eu entrei no time... Eu percebi que... Eles eram muito bons... Muito bons mecanicamente... Eles eram muito bons... Até mesmo em questão de macro... Em questão de conhecimento do jogo... Até mesmo com... Um pouco o trabalho do Pinter deles... Né... Né... Só que eles nunca tiveram um coach ativo... Então assim... É como se eles soubessem várias coisas... Que estavam no ar... E aí... O que que eu fiz? Eu só peguei elas... Assim de defeito a eles... E aí... Comecei a trabalhar a coisa no tipo de jogo... Assim... Desenvolvimento... Mesmo a nova experiência mesmo... Né... Então assim... Foi um trabalho que... Tudo se encaixou... Foi tudo como uma... Muito... A história do Brucer se encaixou... O Marco trabalhando com ele... É... A gente treinando com... Quem formou... Tudo... Tudo que eles precisavam... Ou eles tiveram com os jogadores... Com... Com... Com o Bus... Nosso manager... Que tá todos os dias na nossa casa... E com a estrutura que a T1 também deu... É... Bacana... E como é que tá a questão das reservas? Eles são rápidos a entrar... Esse é o tipo de titular... A ideia é não mudar... E como é que tá a escolha aí do Marco e assim... Então... É... Tá todo mundo usando a reserva agora... É... Mas assim... A primeira série que não teve foi a de vocês... Então... É... A questão da reserva assim... Ela varia muito... Porque é como futebol... Eu preciso... O futebol tem várias reservas... Eu tenho várias reservas também... E... A melhor maneira que eu vejo de poder usar essas reservas... É da maneira onde eu precise alterar o meu time... De aproveitar o jogo... Então assim... Não que os dois é reserva... Se eu quiser entrar pro Marco... E eu achar que eu tenho que mudar meu esquema tático... De jogo sim... De colocando o Cruzeiro... Pra poder melhorar o time... Algum posicionamento... Algum controle de visão... O jeito de jogar... Aí eu vou fazer... O ótimo é que eu tenho uns dois amigos de coleção... E dependendo do meu adversário da estratégia... Pra escolher... Um deles vai começar jogando... Ou vai continuar jogando... E aí o Cruze... Vale a pena a alteração ou não... Cheguei... Cheguei... Deu certo... 2 a 0... Beleza... Obrigado NEC... Valeu... Boa sorte em você ver lá... Isso aí galera... Esse foi o NEC... Eles estão conversando com a gente... O pessoal da imprensa... São duas perguntinhas ali... É isso aí...